Olá, seguidores do Júnior Alarque. Aqui é o doutor Laí Ribeiro. Eu gostaria que você falasse também aqui, uma pessoa perguntou, da vitamina B17 que você encontra no damasco e da graviola também, que vem se pesquisando, de câncer. Mas o principal tipo de câncer que tem em crianças são leucemias e linfomas, principalmente leucemias, que é um tipo de câncer que a quimioterapia tem um certo efeito. A quimioterapia tem um efeito sobre linfomas, tem um efeito sobre leucemias, tem um efeito sobre doença de Hodgkin. Esses tipos de câncer, vale a pena você fazer um teste de sensibilidade à quimioterapia. Porque a quimioterapia clássica, onde não faz a sensibilidade ao quimioterápico, ela funciona relativamente bem nos linfomas, nas leucemias. A prevenção mais simples está num instrumento que você conhece, que chama garfo. É como você vai usar o garfo. Essa é muito simples. Agora, vamos supor que você tem medo de ter câncer. Não adianta você ficar fazendo mamografia todo ano, porque a radiografia da mamografia acumulativa pode causar câncer. Se você fizer mamografia todo ano, então a pessoa fica, ah, coitado, no meu bairro não tem mamografia. Deus está te ajudando, pô. Quer dar o meu depoimento? Estou assistindo. Doutor Laír. Doutor Laír salvou minha vida. Aqui eu vou mostrar os suplementos. Eu tenho vários. Lá os fermentados. Eu tinha uma exaustão adrenal violentíssima. Fiz o protocolo, doutor Laír. Demorou quase dois anos, sim, para melhorar. Pressão alta. Queremos saber de você, que acompanha o doutor Laír Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Doutor Laír Ribeiro é um médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir. Está muito bem feito. Tá bom? Então vamos lá. Olá, Laír. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre a questão do câncer infantil. Esse câncer infantil tem a ver exatamente com essa questão das toxinas que a mãe já traz. Tem pesquisa aí nos Estados Unidos que mostram que os bebês já nascem com mais de 200 substâncias tóxicas lá no seu corpo umbilical. Eles fizeram esse estudo na Universidade da Califórnia, em San Diego, e pegaram o sangue umbilical de, sei lá, 12 crianças, na hora que elas tinham acabado de nascer, e todas elas já traziam, hoje, uma contaminação muito grande. Mas o principal tipo de câncer que tem em crianças são leucemias e linfomas, principalmente leucemias, que é um tipo de câncer que a quimioterapia tem um certo efeito. A quimioterapia tem um efeito sobre linfomas, tem um efeito sobre leucemias, tem um efeito sobre doença de Hodgkin's, tem um efeito sobre coreocarcinoma, entendeu? Então, ela tem efeito sobre esses tipos de câncer, linfomas. Então, muitas crianças com câncer da linha hematopoética, que a gente chama, que é leucemia, linfoma, doença de Hodgkin's, etc., elas se beneficiam. Tem taxas de cura acima de 50%, entendeu? Então, esses tipos de câncer, vale a pena você fazer um teste de sensibilidade à quimioterapia. Porque é igual o antibiótico, quando você vai dar um antibiótico, você faz antes um antibiograma, para ver qual antibiótico que é aquele patógeno é mais sensível. E você usa aquele antibiótico. Tem um antibiótico que já está resistente ao patógeno. Hoje, pode-se fazer a mesma coisa com câncer. Eu posso pegar o sangue de um indivíduo, esse exame chama RGCC, não existe no Brasil, e você manda fazer a sensibilidade da quimio. E vem o resultado do teste mostrando qual quimioterapia que eu devo usar naquele paciente. Você vai ver que tem quimioterapia que tem efeito zero, e tem quimioterapia que tem efeito 90%. Quer dizer, eu já não vou trabalhar cegas mais. Eu vou fazer uma quimioterapia personalizada. Ela tem um nome. Ela chama quimioterapia metronômica. Metronômica. Ela acontece com doses baixas, ela acontece diariamente, ao invés de dar espaço. Porque eles estão mostrando agora que você faz uma sessão de quimio. Você dá uma descansada, nessa descansada, as células cancerosas que sobreviveram aumentam a resistência. Se você fizer todo dia, já é diferente. Então, hoje tem técnicas para você usar 10% da quimioterapia, de uma quimioterapia personalizada, e usar uma tecnologia chamada IPT, onde você abre as janelas da célula cancerosa para a quimioterapia entrar mais fácil. E você pode usar 10% da dose e ter um efeito 10 vezes maior. Ou seja, esse formato convencional de chegar a pessoa, qualquer pessoa dar o mesmo tipo de terapia, de quimioterapia, você pode estar tratando o câncer onde aquela quimioterapia não tem efeito zero, né? Efeito zero. A quimioterapia clássica, onde não faz a sensibilidade ao quimioterápico, ela funciona relativamente bem nos linfomas, nas leucemias, nos coreocarcinomas, nas doenças de Hodgkin. Esses são os principais. Fora isso, a quimioterapia no câncer de mama é muito pobre, a quimioterapia no câncer de próstata é muito pobre, a quimioterapia no câncer cerebral é pobre. A partir daí é tudo pobre, entendeu? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com paciente com câncer e perguntaram para ele qual o seu maior medo. 40% respondeu que o maior medo era a quimioterapia. 32% o maior medo era a morte. O cara com câncer tem mais medo da quimioterapia do que da morte. Você acredita nisso? Que raça de tratamento é esse que amedronta mais que o próprio câncer? Certo. Laí, com toda essa experiência que você tem, essa atualização de conhecimentos, qual seria a sua orientação para uma pessoa que tem... Primeiro, eu gostaria que você falasse da prevenção e se a pessoa de repente desenvolve aí um câncer, detecta qual seria o caminho de menor agressividade e também de levar a pessoa a conviver no mínimo com esse câncer e até mesmo superá-lo. A prevenção mais simples está num instrumento que você conhece que se chama garfo. É como se você vai usar o garfo. Essa é muito simples. Se você tiver uma dieta certinha, dificilmente você vai ter câncer. Mas ninguém consegue isso, infelizmente. A pessoa abusa. Então, se você tiver uma dieta certa, se você tiver uma noite de sono reparadora, que a maioria dos brasileiros não sabe, se você souber manejar, controlar o seu estresse, isso tudo é fundamental para você não ter câncer. É o que os nossos antepassados, nossos avós e bisavós faziam. Eles levavam a vida tranquila, eles comiam bem, eles plantavam o próprio alimento, eles criavam o bezerro que eles iam matar, ele era solto no pasto, ele não comia milho. Você lembra o que eu falei? Você é o que a sua comida comeu. Então, se você fizer isso aí, é uma diferença brutal. Agora, o grande segredo... Isso é a questão emocional que você trouxe também aí, os traumas emocionais. Por exemplo... O gerenciamento das emoções. Uma síndrome pós-traumática, vamos supor. Você foi abusado sexualmente, você foi assaltado, você foi sequestrado, e você enfiou isso por debaixo do tapete, e você acha que isso resolveu, entendeu? Só que isso está lá te comendo por dentro. No seu subconsciente. Então, você tem que procurar um terapeuta bom, e limpar isso aí, lavar a alma. Isso é muito importante. É um conflito emocional. Você não está dormindo bem, você tem que fechar o olho, dormir, acordar no dia seguinte. Você está acordando à noite, tem alguma coisa errada. É sinal que o seu sono não é reparador. Se você está roncando, tem problema. Se você está acima do peso, tem problema. Tudo isso leva em consideração. Agora, vamos supor que você tem medo de ter câncer. Não adianta você ficar fazendo mamografia todo ano, porque a radiografia da mamografia acumulativa pode causar câncer. Se você fizer mamografia todo ano, você pega os países de primeiro mundo. Você só pode fazer mamografia depois de 50 anos de idade, e de 3 em 3 anos. Por que aqui no Brasil, uma menina de 25 anos de idade faz mamografia todo ano? Eu não entendo. É uma radiação pesada que está ali. E radiação causa câncer. Então, não é para você ficar fazendo radiografia, mamografia todo ano. Agora, se você tiver um exame de sangue, você faz, e mede lá no laboratório, e tem um marcador que diz que você tem alguma coisa errada em algum lugar, aí sim, você vai fazer a mamografia. Diagnóstica. É diferente do que você ficar fazendo sem ter nada. Você entendeu a diferença? E aí tem toda essa campanha do Outubro Rosa, que traz a mamografia como uma lógica de prevenção. Na verdade, é uma detecção. Nem é das melhores. Por que eu vou fazer uma mamografia em uma pessoa de 25 anos? A chance de descobrir alguma coisa, se eu descobrir, eu te garanto que não é câncer. É um cisto, é uma calcificação, a pessoa vai ficar sem dormir, vai dar todo um problema. Mas tem toda por trás a indústria da mamografia, entendeu? Infelizmente. Então a pessoa fica, ah, coitado, no meu bairro não tem mamografia. Deus está te ajudando. Eu gostaria que você falasse também aqui, uma pessoa perguntou, da vitamina B17 que você encontra no Damasco e da graviola também, que vem se pesquisando. Câncer. A vitamina B17, também chamada amigdalina, ela é formada, ela é uma substância que causa apoptose na célula cancerígena. Ela faz a célula cancerígena morrer, entendeu? Ela é proibida. Ela nos Estados Unidos fez um sucesso muito grande numa época. Aí eles proibiram o uso dela. Aí eles foram para Tijuana, que é uma cidade mexicana que fica na divisa com a Califórnia. Lá tem mais de 20 clínicas de tratamento. A grande maioria delas usa a vitamina B17, entendeu? A pessoa que quer fazer uso da infusão da B17, ela vai para Tijuana, no México. É lá que é o centro mundial da vitamina B17. E a vitamina B17, também chamada amigdalina, também chamada laetril, tudo é a mesma coisa? Quase a mesma coisa. O México é um país onde é permitido. Lá não é proibido, não. E lá você compra na sua massa sem problema. Entendeu? Qual é o... Eu gostaria que você falasse qual é o critério para aprovação de uma droga anti-câncer, já que você, nessa situação, você pode avaliar contra um placebo, né? Então é o único tipo de medicamento que não tem avaliação do placebo, né? Isso é uma desculpa interessante, né? Não. E me mostra comparado com o placebo. Ah, não pode ser feito porque câncer é uma doença muito grave. Então nós vamos arrumar outros parâmetros. Então eles decidiram pelo seguinte parâmetro. Um remédio para ser aprovado para tratar câncer, ele tem que diminuir pelo menos em 50% um tumor por pelo menos 28 dias. Mas como eu disse para você, é melhor que você falar que diminuiu a febre. Não significa que a infecção melhorou. que você deu um analgésico é diminuir a febre, mas não tratou a infecção, você concorda? Como o tumor é um sintoma, não adianta eu reduzir o tumor. Ele vai aparecer em outro lugar, de outra forma. Então o critério de aprovação de remédio para câncer, na opinião de quem estuda isso com profundidade, é errado, entendeu? Não faz sentido. tanto é que a maioria das drogas você que está me escutando, me assistindo aí, na sua família você já viu alguém que teve câncer e morreu, fez o que tinha que fazer, tudo, e terminou morrendo, infelizmente. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Bom dia, pessoal. Já tomando chimarrãozinho, não é bem 6 horas da manhã, no Rio Grande do Sul, Restinga Seca. Quero dar o meu depoimento. Estou assistindo, Dr. Lair, Dr. Lair salvou minha vida. Aqui eu vou mostrar os suplementos. Eu tenho vários. Lá os fermentados. Vários suplementos. Uso fermentados, kefir, suco verde, faço detox regularmente. Eu tinha uma exaustão adrenal violentíssima. Fiz o protocolo, Dr. Lair, demorou quase 2 anos, sim, para melhorar. Pressão alta, colesterol não tinha alto. A cardiologista fez eu tomar civastatina, meu Deus do céu. Bom, quando eu comecei a assistir o Dr. Lair, foi o primeiro vídeo, foi sobre a água. aí, eu e a minha irmã, ela mora em Porto Alegre, fisioterapeuta, também começou a assistir, a gente trocou ideia, vamos se aprofundar. Troquei a alimentação, parei com óleo, comprei a banha de java porco, e já tirei, troquei o sal, tirei o glúten, dali uns dias eu andava tonteando, eu fui ver, a minha pressão andava sempre baixa, parei com todos os remédios, eu tinha problema de coluna, eu não conseguia caminhar direito, eu não conseguia trabalhar de manhã por causa da exaustão adrenal, eu não conseguia caminhar por causa da coluna, eu trabalhei muitos anos na agricultura, eu tinha uma carga de tóxico imensa no meu organismo. Me atacou a próstata, eu tive que usar até bolsa, tudo isso eu estou curado hoje, graças ao doutor Laíra, os ensinamentos dele, esse meu chimarrão aqui, tem cipomilomens, espinheira santa, que ele já recomendou isso aí, eu já vi, e alicrim, todos os dias eu tomo, eu vou alternando, eu tomo, faço minha suplementação, aqui eu estou fazendo um detox do laboratório Rio, que ele recomenda, eu fiz um detox, cinco detox, desintoxicação, quatro com suplementos, todos os suplementos complexos B, inclusive o ácido nicotínico, a B3, que é a mais essencial, isso a nível celular, suco verde, enriquecido, com ácido málico, vitamina C, e citrato de potássio, entra essa solução nas células, expulsa os tóxicos, e o fígado, eu desintoxiquei ele, fiz limpeza de fígado, uso suplementação específica para fígado, com enxofre, colina e glutationa, doutor Lair recomenda isso aí também, então meu fígado é potentíssimo para desintoxicar, pessoal, fica aí a dica, um abraço, o melhor que está tendo, o melhor que está tendo, de mim, o melhor que está tendo,